Eu estou aqui ao lado do Marcos Henrique, ele é o organizador da festa do Padroeiro São Sebastião, inclusive vai trazer mais informações. A festa acontece no dia 22 de janeiro, é isso Marcos? Exatamente, dia 22 de janeiro, na própria comunidade de São Sebastião. A comunidade localizada na linha 188, quilômetro 4 sul. Nossa festa começou em 2015, e aí já está na quinta edição. Ela se tornou uma festa de grande representatividade na cidade. Hoje é uma festa que atrai muitas pessoas, com um grande público já. No dia a gente tem uma programação muito boa, já é de costume começar com uma missa às 10 horas. Após a missa aí começa o almoço, da abertura do almoço, e o almoço se estende até a hora do bingo. O nosso bingo é às 17 horas, onde a gente tem um show de prêmio muito bom, a gente vai sortear 14 mil reais esse ano. Já é de costume assim, quando a gente termina o bingo, a gente ainda faz aí um pouquinho de evento, né? Uma programação aí com forró. Aqueles mais animadinhos ficam até um pouco mais tarde, mas normalmente segunda-feira tem que trabalhar. Mas a festa é uma festa que já é tradicional aqui na cidade, né Marcos? Isso, já se tornou tradição já, né? Uma festa que, devido a esses dias aí que a gente ficou sem fazer, devido à pandemia, já fomos cobrados pela sociedade. Muita gente perguntava, e aí a festa vai acontecer de novo, não vai acontecer, quando que vai ter? Então a população já está aguardando esse dia aí, né, já com bastante expectativa. Com relação à questão da premiação do bingo, é possível já falar dos prêmios? Sim, a gente vai sortear mil reais presenciais na hora do almoço, né, às 13 horas para quem está presente ali. Comprando na cartela, tem direito a um cupom para concorrer esses mil reais. E aí na hora do sorteio mesmo, que é às 17 horas, a gente tem seis mil reais no primeiro prêmio, esse é computadorizado, mais mil reais presencial na quina. Tem o segundo prêmio, que é três mil reais computadorizado e mil reais na quina. E o terceiro prêmio, que é dois mil e quinhentos computadorizado e quinhentos reais na quina também. O nosso trabalho começou em agosto, quando a gente começou a buscar parcerias aí nos comércios, em redor da nossa cidade aí, né, para a questão do bingo, custear os nossos custos da festa. Agora nós estamos todos envolvidos em visitar as comunidades, né, estamos visitando as comunidades da nossa paróquia, fazendo um convite para a nossa festa, e explicando como que as comunidades podem participar da nossa festa, né, principalmente com o bingo, que elas, ao venderem o nosso bingo, elas têm uma grande participação aí no rendimento, né, no faturamento das vendas, porque 50% que as comunidades, a gente já faz dias que a gente está empolgado aí, e todo mundo trabalhando em torno, em prol dessa festa. Se você que está nos assistindo agora, já sabe, você é um convidado especial participar de uma festa já tradicional aqui na região de Rolim de Moura. Com imagens de John Fujoca e do Félix para o jornalismo da CIC TV.